Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Seja louvado, salve Maria Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Vamos rezar juntos a liturgia eucarística nesta tarde de quarta-feira Você que nos acompanha também através do Santuário Ao Vivo, o aplicativo Já deixe suas intenções nos comentários Vamos rezar também por você e por suas intenções De pé vamos acolher a procissão de entrada Irá presidir para nós a Santa Missa Padre Helder José, missionário redentorista Também ministros, leitores, toda a equipe de celebração E a nós, Assembleia Selembrante Sejam todos bem-vindos Número 3 no Folhedo Cantai o louvor Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai o louvor Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai o louvor Cantai o louvor A Jesus que é a luz e a salvação Cantai o louvor Alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai o louvor, alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai com gratidão ao Verbo Eterno Que oferece o reino dos céus como herança Cantai o louvor, alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Cantai o louvor, alegrai-vos de coração O Senhor é a luz e a salvação Uma boa tarde a todos Boa tarde Bem-vindos, bem-vindas Nós vamos rezar esta Eucaristia Por todas as intenções entregues, depositadas aqui Na Taça das Intenções, na casa de nossa querida mãe aparecida Rezamos pelo aniversário de casamento de Francisco Manuel da Silva e Luzia Ramos da Silva Pelo aniversário natalício Padre Stanula, ele que é vigário geral da congregação Pela alma de Gertrudes Paula Santos Tonise Um ano de falecimento As intenções particulares que nós trazemos a esta Eucaristia Rezamos por todos aqueles e aquelas que pediram, que pedem as nossas orações Por mais um ano de vida, pelo aniversário de Jonathan Eu rezo, de modo particular, por uma tia, Maria Magalhães Que está passando por procedimentos para cuidar do coração Lá em Poços de Caldas, Minas Gerais, no hospital E um pouquinho apreensiva E aproveito e rezo por todos aqueles e aquelas que estão internados Os hospitais, passando por tratamentos de saúde Nós rezamos e pedimos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de Deus nosso Pai e o amor de Jesus A luz do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Peçamos a Deus o perdão de todos os nossos pecados cantando Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças Por vossa bondade chamastes à fé Muitos irmãos na região da Coreia E os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância dos vossos mandamentos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, escrevo com esperança de ver-te em breve Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade Não pode haver dúvida do que é grande o mistério da piedade Ele foi manifestado na carne Foi justificado no Espírito Contemplado pelos anjos Pregado às nações Acreditado no mundo Exaltado na glória Palavra do Senhor Graças a Deus Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Todos Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo o amor e admiração Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Que beleza e esprendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor bom e cremente nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecerá sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a ele a herança das nações Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Grandiosas são as obras do Senhor Aleluia, 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 aleluia Cantemos Aleluia, 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 aleluia Senhor, tuas palavras são espírito, são vida Só tu tens palavras de vida eterna Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças Se dirigem aos colegas dizendo Tocamos flauta para vós e não dançastes Fizemos lamentações e não chorastes Pois veio João Batista Que não comia pão nem bebia vinho E vós dissestes Ele está com um demônio Veio o filho do homem que come e bebe E vós dizeis Ele é um comilão e beberrão Amigo dos publicanos e dos pecadores Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém Amém Louvados sejam Jesus e a Virgem Maria Para sempre Sejam louvados Queridos leitores da palavra Aqui da casa de Nossa Senhora Meus irmãos e irmãs Ministros da Sagrada Comunhão Eucarística Helene, nossa organista Que anima esta liturgia Também os seguranças Que estão aqui ao redor do altar Servindo Durante esta missa Meu querido irmão Minha querida irmã Você presente aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida E você que reza conosco Através do Aparecida ao vivo Através da internet Através do portal A12.com Muito obrigado Pela sua sintonia Seja sempre muito bem-vindo Aqui a casa de Nossa Senhora Aparecida Nos instantes em que nos encontramos Em que rezamos juntos E que você dedica um pouquinho do seu tempo Para estar diante de Deus Que Nossa Senhora Aparecida Sempre possa ajudá-lo Neste sentido de experiência profunda E de encontro com Jesus, seu filho Nós estamos celebrando Este dia A memória destes santos Que nós ouvimos No comentário inicial Santo André, São Paulo E os companheiros mártires da Coreia Do século XIX De 1801 a 1883 Houve uma perseguição ferrenha Aos cristãos Na Coreia Não havia ainda a Coreia do Norte e do Sul Era a Coreia E naquele instante Muitos foram os que deram a vida Derramaram o sangue pela causa do Evangelho Estes são os mártires que hoje celebramos 103 mártires Que deram a sua vida Por causa do Evangelho Por Jesus Cristo Ressuscitando Eles deixaram uma mensagem com a sua vida Santo André Ele deixou escrito Para todos aqueles Seus conterrâneos E os cristãos do seu tempo Que não desanimassem Que permanecessem firmes e fiéis Até o tempo em que Jesus Fosse reconhecido Como o Senhor da vida e da história Ali naquela nação Então se nós temos hoje o cristianismo Nesta região do mundo Na região da Coreia E outros países ali vizinhos Devemos muito a estes santos Que não titubearam na fé Falando em titubear na fé Quando nós nos reunimos para celebrar Atualizando este mistério pascal de Jesus Em nossa vida Nós estamos cada vez Assumindo com maior intensidade O nosso compromisso Enquanto batizados que somos É no batismo que nós encontramos A força para seguir O nosso caminho Os nossos passos É no batismo Que nós nos tornamos igreja Corpo de Cristo presente no mundo Ele que é a cabeça E nós somos os membros Mas quando celebramos Os santos e santas Mártires Nós somos questionados Pela vida deles Por tudo aquilo que eles Por tudo aquilo que eles acreditaram A pergunta e o questionamento é esse Será que eu estou vivendo A minha fé De tal maneira que se fosse necessário Se fosse necessário derramar o meu sangue por Jesus Eu faria Eu faria Não podemos viver Meu querido Minha querida Uma religião de meia tigela Ou então Ah padre Essa semana mesmo eu escutei alguém Que disse assim Olha padre Eu sou um católico morno Na hora eu não quis assim Ser indelicado Mas eu fiquei pensando Meu Deus do céu O evangelho O próprio Jesus não disse Ou quente ou frio Porque o morno Eu vomito da minha boca Ou seja Ele espera de cada um de nós Que pela graça do batismo Sejamos capazes de ir a radicalidade Mas onde? Sair pelas ruas falando E etc, etc No evangelho nós ouvimos Jesus dizendo Daqueles do seu tempo E de tempos anteriores Os antepassados deles Que eram como que crianças Viviam uma fé de faz de conta Viviam uma fé de aparências Não viviam a favor de Javé Não procuravam praticar A partir dos mais profundos sentimentos Aquilo que os mandamentos determinavam Nós em nossa vida Precisamos ir um pouco além Daquilo que os nossos pais E outros viveram Eles viveram em uma época Que muitas vezes não tiveram Tanta formação Tanta orientação Tanto conteúdo sobre a fé É disponível Como nós temos nos dias de hoje Então não temos o direito E quando nós nos omitimos Pecamos Por que? Basta você acessar a internet E ao invés de usar Para tanta tranqueira que existe Usar para as pesquisas Sobre a nossa fé Sobre a palavra de Deus Nós encontraremos assim Rios e rios de informações De leituras que irão Engrandecer A nossa vida cristã Que vão nos ajudar Cada vez mais A nos sentirmos Humildes A sermos mais Dóceis A sermos mais bondosos Compassivos Misericordiosos Para com todos os nossos Irmãos e irmãs Na radicalidade da vida Nós ouvimos Dos mártires de hoje Mas antes deles Nós vimos João Batista Que Jesus mesmo disse E ele se colocando ali Diante de todos Ele que logo Morreria pregado na cruz Pela nossa salvação Os corações endurecidos A alma cega Não é capaz De perceber A presença do reino Isso acontece Quando através da oração Quando através da leitura Meditação da palavra de Deus Das pesquisas edificantes Que fazemos A respeito dela Quando nós participamos Da Eucaristia Quando praticamos A caridade Quando nos colocamos Disponíveis Aos nossos irmãos E irmãs Somos capazes De testemunhar O Cristo Jesus Ressuscitado Só assim Vamos despertando Em nós A nossa consciência De missão A nossa A nossa Corresponsabilidade Enquanto Discípulos Do Senhor Hoje Presenças Do Seu amor Da Sua bondade Da Sua misericórdia No mundo Em que vivemos Meu querido Não é isso Mas começando Dentro de casa Dentro de casa No jeito De conviver Na maneira De conviver Tendo paciência Respeito Perdoando Uns aos outros Como irmãos E irmãs Na vida Na vida Do trabalho Nós Quantas e quantas Vezes Entramos na onda Da violência Da fofoca Da maledicência Ao passo Que Enquanto Cristãos Somos Chamados A testemunhar Jesus Ali diante Das pessoas Não sei Falar Tenho Não tenho Jeito Para isso Não quero Ser indelicado Com as pessoas Mas pelo menos Não somo As atitudes Daqueles e daquelas Que não conhecem O evangelho Tornamos-nos Verdadeiramente Cristãos Quando somos Capazes De fazer Renúncias Em nossa vida Quando somos Capazes De fazer Sacrifício Oferecimento Em prol Da nossa Conversão Pedindo a misericórdia De Deus E que Ele Nos salve Que Nossa Senhora Aparecida Santo André E São Paulo Intercedam Junto a Jesus Por nós Para que Bebendo Desta Fé Dos nossos Testemunhos Do testemunho Dos nossos Mártires Nós Saiamos daqui Enriquecidos Pela palavra Pela Eucaristia E sejamos No mundo De hoje Volto a dizer Família Trabalho Lá na nossa Comunidade A presença Do ressuscitado Ele que nos Fortalece Não nos Abandona Jamais E não nos Deixa sozinhos Amém Fiquemos todos Em pé Para a nossa Prece A oração Dos fiéis Roguemos A Deus Todo-Poderoso Que em sua Misericórdia Venha em nosso Auxílio E a ele Clamemos Fervoroso Senhor Atendei-nos Em vossa Bondade Todos Atendei-nos Com vossa Bondade Transbordai Vossa Igreja Com Vosso Amor E assim Ela seja Fervorosa Em sua Missão E sempre Misericordiosa Para com Vosso Povo Senhor Atendei-nos Em vossa Bondade Dá-nos A graça De Em cada Dia Vos Servir Fielmente Em nossos Irmãos E irmãs Senhor Atendei-nos Em vossa Bondade Aumentai Em nós A coragem A coragem Da fé E a força Do testemunho De vosso Reino Senhor Atendei-nos Em vossa Bondade Fortalecei-nos Na esperança E na certeza De que em vós Tudo revive E se transforma Senhor Atendei-nos Em vossa Bondade Ó Deus Nós vos Agradecemos Porque nos Ouvis E por vossa Bondade Inspirai-nos Na vivência Do evangelho De vosso Filho Que convosco Vive e reina Para sempre Amém Liturgia Eucarística Partilhar E agradecer Partilhamos Sobre o altar Do Senhor As nossas Ofertas Do pão E do vinho Com o nosso Coração Sedento Por recebê-lo Em seu corpo E em seu sangue Transformados Você que está Aqui na casa De Nossa Senhora Participe também Deste momento De ofertas Depositando-a Nestes cofres Espalhados Pelos corredores Do santuário E você que reza Conosco Através Do Aparecida Ao Vivo É convidado Também A fazer A sua oferta É muito fácil Ligue para 0300 210 1210 Enquanto Participamos Da Misa Das Ofertas Cantemos Número 19 Toda semente É um anseio De frutificar E todo fruto É uma forma De a gente se dar Põe a semente Na terra Não será Em vão Não te preocupe A colheita Plantas Para o irmão Põe a semente Na terra Não será Em vão Não te preocupe A colheita Plantas Para o irmão Toda palavra Toda palavra É um anseio De comunicar E toda fala É uma forma É uma forma De a gente Se dar Põe a semente Na terra Não será Em vão Não te preocupe A colheita Plantas Para o irmão Põe a semente Na terra Não será Em vão Não te preocupe A colheita Plantas Para o irmão Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso Bem De toda Santa Igreja Oremos Acolhei ó Deus Com bondade As oferendas Do vosso povo E concedei Pela intercessão Dos santos Mártires Coreanos Nos tornemos Um sacrifício Agradável Para a salvação Do mundo inteiro Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E todo poderoso Pelos mártires Coreanos Que confessaram O vosso nome E derramaram Seu sangue Como Cristo Manifestais Vosso admirável Poder Vossa misericórdia Sustenta A fragilidade Humana E nos dá Coragem Para sermos As testemunhas De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Enquanto Esperamos A glória Eterna Com todos Os vossos Anjos E santos Nós vos aclamamos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus Do Universo O Céu E a Terra Proclamam Vossa Glória Osana 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 Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana 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 Nas alturas Na verdade Ó Pai Vosso Sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois estas Oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim De que se Tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa Oferenda Ó Senhor Estando Para ser Entregue Abraçando Livremente A paixão Ele Tomou O pão Deu Graças E o Partiu E deu A seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele Tomou O cálice Em suas Mãos Deu Graças Novamente E o Deu A seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu Sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a Remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis O mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vem De Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós Vos Oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos Agradecemos Porque nos Tornastes Dignos De estar Aqui Na vossa Presença E vos Servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós Lembrai-vos Seu esposo Com os santos Apóstolos Os santos Coreanos Santos Mártires Coreanos Que hoje Celebramos E todos Os que neste mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Com fé E esperança Rezemos a oração Que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Vosso é o reino Poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo O corpo de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Amém Eu não sou digno Oh meu Senhor Eu não sou digno De que tu entres Oh meu Senhor Eu não sou digno Eu não sou digno Eu não sou digno De que tu entres Oh meu Senhor Eu não sou digno Na minha casa Meu coração Meu coração é Tão pecador Que eu nem me atrevo A te pedir este favor Eu não sou digno Mas se disseres Eu não sou digno Eu não sou digno Eu não sou digno Como era no princípio Por Cristo Eu não sou digno 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 Nossa Senhora Aparecida Santo André Nossa Casa A você que rezou Conosco através Do Aparecida Ao vivo Muito obrigado Pela sua sintonia Tenham todos Uma ótima tarde Cantemos Uma entre todas Foi a escolhida Foste tu Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre serás Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo